Vamos começar aqui. Esse aqui também foi um dos que eu comprei na locadora. A minha mãe me deu o super retorno de Jedi, né? E aí eu consegui na locadora comprar o Super Star Wars e o Empire Strikes Back. Fiquei com todos. Vamos começar o jogo normal mesmo, né? Direto. Já começa no nível normal. Tem vários macetes aqui, galera, pra mexer na tela. Tem troço de debug. Mas a gente vai jogar normal o jogo aqui. E esse jogo aqui a galera conhece, sabe que é difícil. Eu já zerei ele quando era pequeno, já zerei algumas vezes, assim. Mas, cara, esse é o mais difícil dos treinos. Vamos lá. Aqui a gente não tem espada ainda, né? Então, tem que ser... Tem que ser na... Qualquer coisa, se você precisar de vida, Para e atira pra cima, que o My Knock te dá vida. Tem que só prestar atenção pra não ficar batendo muito nos escorpiões. É difícil, mas não é, sabe, não é impossível. Dá pra você se recuperando, dá pra você administrar. Pô, tô tentando pegar aquele coração ali, mas não dá. Mas, vambora. Aqui tem uma parada de tiro, é? Beleza. Aí! Psss. 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 Tem um embaixo também, né? Não, tinha esse bicho aí, pode crer. Caraca, aquele bicho aí tinha muito dano, se eu der muito mole. Vambora, vambora, vambora. Putz, eu precisava de vida, hein? Eu precisava de vida, hein, esse chefe. Acho que ele vai aparecer. Aqui, beleza. Ah, eu tô fazendo errado. Mas beleza, aí ele apareceu em cima de mim. Nem dei mole, dei mole, dei mole, dei mole. O que o macete ia ficar atirando pra cima e pra baixo? Não é diagonal, ok? Porque aí você mata o bicho e ao mesmo tempo você acaba com a pedra. Dá pra ficar num ritmo bom aqui. A diferença de quem tem o jogo e de quem não tem, né? Vai ficar no mesmo lugar. Hum, tomei dano. Ah, Vera agora. Beleza. Aí, ó, vai, sai, sai, sai. Mandei mal, mandei mal, mandei mal, mandei mal. Beleza. Tá quase. Beleza, foi, foi, foi. Falta só mais uns tirinhos pequenos. Se eu tomar aqui, eu morro também. Morreu. Ah, ele também. Puts. E agora eu tô com um tirinho. Que merda, cara. Que boste. Nem dá pra parramar muito aqui. Teve bicho, não vou me dar tiro. Vou ficar com esse tiro do... Punho aqui. Ah, vamos ver o bicho embaixo que tava indo pra cima. Pô, sacanagem, né, cara? Pô, sacanagem, né, cara? Era só ter passado, cara. Ah, tem um blaster aqui. Achei que tinha um checkpoint ali, a nossa. Nossa, cara, pô, quero andar, gente. Vai. Isso é a primeira fase nesse jogo aqui. É muito difícil, cara. Mas eu vou fazer um guia dele em qualquer dia. Jogando fase por fase. Eu já comecei, inclusive. Eu joguei aqui, acho que até a terceira fase. Mas eu vou regravar porque não tava muito bom. Não ficou muito bom. O som não tinha ficado muito bom. Vai, agora é sorte. Isso. Vai, vai aparecer no meio. Hum, horrível. Fala, joga os clássicos, beleza? Putz, eu me dei mal aqui, hein? Sai, 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 sai. Beleza, cara? Bem-vindo aí. Agora ele vai aparecer aqui, claro. E é, é isso aí. Boa noite, menino. Tudo bem? Like. Valeu, cara. Obrigadão. Vamos juntos. Eu acho a segunda fase desse jogo que é mais fácil do que a primeira. Lance Peter. Você pode controlar o trocinho aqui. Vamos lá. A música dessa fase é maneira. Cara, aqui, ó. O macete vai ficar andando pra trás. Aí você encontra alguma parada, tipo, alguma parada, algum obstáculo pra trás, você voa. E aí você pode passar por aí. Mas é bem mais fácil andar pra trás do que ficar andando pra frente aqui. Curtiu demais esse jogo, né? Isso aqui é um que eu tenho que trazer treinado pra jogar, cara. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu tive essa fita, né? Aliás, todos os jogos que eu tô jogando aqui hoje estão aí na descrição. São os jogos que eu tive, né? Minhas fitas, né? Eu tô jogando, claro, por emulador. Jogou nas antigas, né? Nas lojas de videogame. Então, eu tava explicando, cara, que esse aqui foi um dos jogos que eu comprei numa locadora que tava fechando. Comprei por 25 reais esse jogo. Esse e o Império Contra Ataca. Falta só mais três. Eu já tinha o Retorno de Jedi na época. Minha mãe tinha me dado. Foi. Isso. Agora é só ir em direção... É só ir alto aqui que eles não te pegam. Pode forçar mesmo que eles não te pegam. Tem que ir na direção do negocinho ali, ó. Que é o veículo do Jawas, né? Essa fase é chata. Já o safado. O chato é que você tem que pegar o tiro teleguiado nessa fase. E aí, ele te ferra nessa fase. Porque na próxima fase, você vai pegar o tiro do Ion, né? Ion Canyon e tal. Aí, vamos sair daqui porque tá... Tá difícil. Deixa eu ir direto pra cá. E aí, vamos lá. Essa fase é um estouro. Aí, ó. Tiro entregado. Ele me atrapalha muito, cara. Mas ajuda. Mais atrapalha que ajuda. Aí, eu tenho que dar o pulo alto esse. Beleza. Aí, a gente pula pra cá. Oi. Ah, cara. Ah, cara. Eu não vi que essa parada tava aberta. Ai, vai me enxugar de novo. Vamos sair daqui. Isso. Ai, psst. Kuroku. Cagada. Se você ver por aqui. Ah. Tô tentando atirar no negócio ali na frente. Ah, eu não consigo atirar nas paradas, cara. Ah. Não. Tem que pegar o time certo. Peraí. Acho que na próxima vai. Ó. Vem cá. Essa fase é um pé no saco, né, gente? Acho que dá pra baixar, não dá? Dá. Segurando o L, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ali. Ok. Ai, vou tomar. Não cai, não. Ok. Esse pulo é chato. Agora aqui, ó. Peraí. Tá aqui. Opa. A primeira espada que eu pego no jogo. Essa espada aumenta a minha barra de energia. Ai, cá. Aqui. Pior é que nem adianta, né? Tipo, voltar tudo. Acho que vou ter que matar o troço ali de novo. Não. Não. Acho que volta só por andar. Essa... Essa é pequena. Peraí. Só falta eu cair tudo agora. Caraca, gente. Eu vou passar de primeira, é isso mesmo? Olha, tem um tiro escondido aqui, viu, galera? Presta atenção. Pra quem que tá jogando esse jogo, tá sofrendo, tem um tiro escondido bem aqui, ó. Se eu sobreviver. Eu vou mostrar onde tá o tiro escondido. Aqui, ó. Cadê? Ué? Ali, ó. Peguei. Um tiro uma vida. Caraca, você faz de primeira. Que coisa. Faz um tempo que eu não jogo esse jogo. Agora, ó. Peguei o tiro, ó. Peguei o tiro azul. Esse tiro, ele quica, né? Aí facilita muitas vezes aqui. Opa. Nossa. Tô de escudo. Aproveita. Boa. Aqui, eu tiro o máximo. Esse tiro não quica, mas mata de quase direto. Tava com o detonador ali, que é. Acho que ia ter usado o detonador do outro lado, né? Não dá pra descer, tem que descer direto, é. A aluna me disse que não gostava de estar... Pô, acha chato? Cara, eu até entendo, assim, a galera de hoje, sabe? Falar uma parada dessa, assim. Talvez não tenha sido bem apresentada, né? Eu acho que quando... Eu não sei quando você tem. Mas, por exemplo, na minha época, cara, Star Wars era só os três. Star Wars era um mistério. Star Wars era uma parada diferente, sabe? Acho que você entende o que eu quero dizer. Star Wars era... 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 Era a maior parada, assim. Hoje em dia, cara, pô, você tem lá vários Star Wars diferentes. Várias... É como eu posso dizer. Várias ideias, né? Só quis pegar um coração, né? Sobe, sobe, sobe. Ai, meu Deus, cara. Nossa! Pior que os caras voltam. Beleza. Por exemplo, quem assiste primeiro o... 45, você? Então, você tem mais ou menos a minha idade. Eu tenho... Eu vou fazer 40 vezes. Hoje em dia, é praticamente a minha idade. Ai! Acho que eu não vi o buraco no chão ali. Sabe, a gente... A gente pegou outra época. Era outra parada. Ai! A... Como é que se diz? É... Ficção científica era outra coisa. A gente tinha outra noção. Hoje, Star Wars é... Pô, não vou falar que é quase a nossa tecnologia. Porque não é. Mas... Tô falando assim, pô, hoje em dia é muito mais palpável Star Wars. Entendeu? Antigamente, era muito mais fantasia. Era... Hoje em dia, você tem muito mais crítica sobre Star Wars. Entendeu? Eu acho que é muito por isso, sabe? Antigamente, Star Wars era... Pô, unânime. É praticamente. Hoje em dia, tem muito menino. Não tô falando que a galera tem que gostar, não. Tô falando... Tô falando que... Sabe, era outra época. Se você chegar, por exemplo, você vai ter um filho e tal, você vai apresentar Star Wars. Entendeu? Apresenta do começo. Entendeu? Apresenta... Tem vários nichos dentro Star Wars. Isso. Destruiu. Beleza. Eu vou morrer aqui. Tô quase morrendo já. Vou morrer. Ó, já deu 15 minutos aí, galera. Vamos jogar o Empire Strikes Back. Vamos lá. Até que a gente foi bem nesse. Deixa eu ver se... Estar nos recentes aqui... Faltam só mais dois joguinhos. A gente jogou 14 jogos aí. Quer dizer, jogou dois até agora. Agora vai ser o décimo terceiro. Cadê? Super Star Wars. Super Baseball. Super Bowling. Super Castlevania. Super Goals and Goals. Tem muito super no super no super. Super Metroid. Cadê? Super Star Wars, vai. Vamos ver aqui. Empire Strikes Back. Esse jogo aqui, ele não é o meu favorito. Porque eu... Como eu tive o retorno de Jedi primeiro, eu acho que o retorno de Jedi me conquistou mais. Deixa eu comparar o cronômetro. Opa. Beleza. Vamos lá. Mas esse aqui é muito bom. Esse mudou os controles. Fizeram várias coisas e tal. Olha só. Vou mostrar um truque pra vocês. Olha o que eu faço na apresentação agora do jogo. Tinha vários códigos, né? Na verdade, tem um código de debug e tudo. Olha lá. Isso aqui tem que fazer um código antes da entrada, né? Pra poder fazer isso e tal. Aí dá pra mexer aqui também, ó. Cadê? Era onde é que era que dava? Dá pra ir e voltar também. Não lembro qual é o botão. A estátua. Não sei. Não. Anyway, vambora. Empire Contra Taka, né? Que é... É considerado o melhor filme, né? Mas pelo plot tweet, né? Não. Eu sou seu pai. Tem um bicho voando aqui em cima de mim que tá na luz, aqui na minha cara. Tô deixando aí a apresentação só pra vocês terem noção aí do jogo. Agora os controles são diferentes. Agora eu tenho pulo duplo. Mas é basicamente a mesma coisa. Só que agora, no outro eu não mostrei. Mas aqui, por exemplo, agora tem a espada, né? No outro eu também teria. Peraí, tem um bicho aqui na minha cara. Deixa eu sair daqui. Pronto. Vai lá pra fora. Então, aqui eu tenho a espada, ó. Tem o ataque pra cima, o ataque pra baixo. Tem esse aqui, que é a defesa, né? Dá pra fazer defesa em pé também, ó. Né? E aqui eu troco pra pistola. Agora o laser é diferente também, ó. Tá vendo? Eu tô mostrando porque essa fase aqui é muito tutorial, entendeu? E aqui eu vejo pulo duplo, ele também ataca. Isso é irado, né? Essa fase aqui é impossível você não passar dela. É muito fácil. Mesmo que você queira se matar, eu acho difícil você perder. Aí o Town Town. É o canguruzinho. O que é mais engraçado é que o planeta se chama Hot, né? Que seria quente. Só que é frio. O Megadrive tá aí, porra, reinando, hein, cara? Próxima live de variados vai ser de Megadrive. Essa fase é dificinha, gente. Não é tão fácil, não. Mas você tem o Town Town, né? Então, facilita um pouco. Eu tinha o Town Town. Vamos. Não quero que ele morra, cara. Ai, não. Ai, joguinho. Cheio de tilt. Nossa, tô afim de matar esse bichinho que tá voando aqui. Vamos. Tentar não tomar muito dano aqui no início. Porque eu vou precisar desse canguru vivo. Tem uma versão pra... É... Net, né? Desse jogo. É... Que é muito boa, inclusive. E eu acho que é do mesmo ano, se não me engano. Ai, meu Deus. Tá difícil, tá difícil. Porque o bicho não tem alcance. Vamos ver lá com isso. Desce. Isso. Vamos ver lá com o tiro, eu acho. Nossa, cara. É difícil. Que eu não consigo pegar a vida com ele, ó. Bichos me atacam, do nada. Ó, vai morrer o Town Town. Agora. Morreu. Agora sou eu. Peraí, aqui quebra. Ai. Beleza, escudo. Só fazer... É assim, a parada. Ela é difícil, mas ela não é tão difícil. Esse jogo tem umas fases bem dificinhas, cara. Eu classifico assim. Primeiro o Super Star Wars. Depois esse. Vamos. E aí, depois, o Retorno de Jedi, que eu acho um pouco mais fácil. Apesar desse aqui ter... É... Password. Então, não é tão difícil. Legal que esse aqui tem umas paradas... Tem umas saídas de vácuo. Olha só, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui na frente. Aí, tipo, você sobe, né? Negócio, como se fosse... Um ar, tipo, puxando a Wampa aí, ó. E aí, vai, vai, vai. É ali na frente. Nossa, eu vou morrer antes de mostrar. Esses morceguinhos são muito chatos. Aqui, ó. Vai. Ah, eu tenho os poderes também, mas eu vou pegar daqui a pouco. Eu vou pegar os... Eu pego os poderes em Dagobah aqui. Aqui tem uma parada, não tem? Acho que tem um negócio aqui escondido, se não me engano. Vamos lá, vamos seguir. Isso, aí pega o coração antes de morrer. Ele me congelou, cara. Beleza. Eu vou rodando espada, cara, porque é o melhor jeito. Vamos lá. Se eu ficar atacando, eu vou acabar tomando um ventinho. Vou ficar gripado. Até os morceguinhos morrem bem. Isso. Boa. Isso, agora o outro Uampa que me matou vai me matar de novo. Beleza. E aí, o Juxi. Eu não posso voltar muito, senão eles não reaparecem, né? O que eu vim fazer aqui? Nada. Só resetar os bichos. Ai, vai, vai. Vai, 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 sai daí. Isso. Tem um menguia ali também, né? Ai, ó. Ai, não posso deixar ele te cojilhar. Vou morrer. E, nossa, é essa música, né? Aliás, Star Wars, né? Tudo baseado em música, né? Ai, cara, eu não acredito que eu vou morrer aqui. É que eu também não tô, eu tô andando o laísmo, né? Não tô nem, não tô nem defendendo, nem atacando, nem atacando direito. Ah, aqui tinha uma parada, olha só. Tinha esquecido dessa. Aqui tem um coração, olha. Uso. Aqui é isso. Eu não posso mudar o blaster no ar, cara. Mas também o blaster aqui é uma... Trolha. Ai, cara, escorreguei sem querer. Isso. Me dá vida, morceguinho. Os morcegos não dão nada. Eles dão muito pouco ponto. Ah, não, cara! Ali só tem dois wampas e... Deixa eu tentar pegar... A vida aqui, ó. Nesse bicho aqui. Nossa, é muito difícil. Ai, não, desce, cara. Cadê o bicho? Porra. Ai, é foda, né, cara? O jogo não deixa. O bicho já morreu. Eu quero pegar a vida e morro. Morri tudo, né? É game over? Não, vida zero. Caraca. Ainda bem que tem password, hein? Ali tem um blaster, eu tenho que pegar. Ah, não! O tosse me segurou, ficou me dando dano. Ai, cara! Me irrita, né? Ah! Nossa! Nossa! Esse morceguinho dá muito dano, cara. Ai, essa porcaria também. Olha isso, cara. Morri de novo. Não! Travou a facecam? E é! Tô vendo aqui. Peraí. Caraca, que merda. O que que deu aqui? Deixa eu ver. Puts. Travou tudo, né? Tô vendo nem o jogo. Porra, que droga, hein, cara? Poxa, cara. No penúltimo jogo. Deixa eu ver se consigo resolver aqui. Pô, mas por que que a facecam parou, cara? Não faz sentido. Não faz sentido. Voltou aí. Voltou o jogo, mas... Fez canta a parada, né, cara? Poxa, cara. Ah, que droga, cara. Ai, vamos lá, gente. Vamos pro último jogo. Que droga essa parada. Deixa eu ver se eu consigo pelo OBS rapidinho. Deixa eu ver. Aqui. Nossa, eu não tô conseguindo nem acionar a câmera. Peraí. É essa aqui. Não entende o que aconteceu aqui, cara. Sério mesmo. Joga assim mesmo? Vamos lá, vamos pro último jogo. É o último jogo. Vamos lá. Deixa assim mesmo, então. Quem sabe ela volta aí no meio. Vamos lá. Último jogo, galera. Retorno de Jedi. Recente, não. Loads. Vamos lá. Retorno de Jedi. Retorno de Jedi. Cadê? Super Retorno de Jedi. Vambora. Vamos com as artes. H, Q, T, H, Q, Y, U. Aqui. Eu tenho três versões desse jogo, cara. Vamos lá. Deixa eu mudar o tempo aqui. Agora também, né? A gente vai até... Até o final, assim. Beleza. Vamos lá. Que pena que a câmera parou. Vamos lá. Vai ficar a minha cara aí, tipo... Olha a música desse, cara. Eu me amarrava nesse jogo. Deixa eu voltar aqui. Pô, não sei por que parou, cara. De verdade. Vamos lá. Valeu. Valeu por falar aí, jogos clássicos. Poxa. Poxa. Deixa eu ver como é que tá aqui. Poxa, que pena. Tem cinco pessoas aí. Pô, 27 likes, galera. Valeu. Bom, vamos lá. Esse aqui, diferente do primeiro, você não começa numa fase em pé, né? Você já começa no próprio land speeder. Já é um land speeder mais bolado, vocês vão ver. Olha essa música, cara. Eu deixava isso aí rodando, sabe? Muito bom. Deixava rolando essa música. Pô, muito bom, né? Vamos lá. Aqui acelera e aqui pula. Beleza. O controle tá funcionando aí, eu acho, né? Meu objetivo aqui sempre foi jogar isso aqui sem bater. Fazer essa fase inteira sem bater. Eu lembro que eu quase sempre conseguia. Vamos ver se hoje em dia eu consigo ainda. Mas eu lembro que as primeiras vezes que eu joguei essa fase, eu não conseguia jogar direito, não. Esses negócios que eu tô pegando, são que nem moedas do Mario. Quando você junta cem, você ganha mais vida. Foi. Vamos lá. Vamos de... Vamos de look, né? É que nesse aqui o look já tem a espada verde. Olha, já é... É quase a mesma coisa. Tá vendo? Mas ele já tem essa espada verde. E... Como é que se diz? O jogo é um pouquinho mais bem feito. Pô, vambora, vambora. E eu já tenho as forças ali. Coisa... Ah, peraí. Ó, essa aqui é a que eu mais usava, que era de congelar. Vou até deixar nela. Tem a de rio também. Ai, também dando ali. Mas beleza. Ó, o macete aqui é ir por cima. Vai sempre por cima que é sucesso. Nessa primeira fase que é a segunda, mas... Eu chamo de primeira. Essa fase é enorme, cara. Tem várias partes. Mas o caminho bom mesmo é ir por cima. Tipo, estilo Sonic. Tem umas horas daqui. Tem uns titulos meio chatos de fazer. O que fala que é o que é? Acho que de todos, esse aqui é o mais legal, cara. De... É... De música, sabe? Os jogos são bem parecidos, né? A trilogia. Essa trilogia é bem parecida. Ah, não, cara. Acho que o reggae. Beleza Ok Minha cara, minha câmera, eu tô vendo aqui Beleza, agora eu vou pegar uma parada de super velocidade Tá quase Minha vida tá aumentando, né Que eu tô pegando espada Agora que eu vou pegar a parada de velocidade Espera Aqui ó, foi Agora vai até o final da fase Ah, não, eu caí Nossa Caí no pior lugar, cara Caí quando eu tava já Era só pular ali que eu já tava no final da fase Droga Eu vou ter que subir Ai E aí Nossa Pô, esse final aqui é difícil com quem é esse chefe aqui Beleza, já tô subindo de novo Vamos Olha o palácio do Jabo ali atrás Que irado Um negocinho de deserto, tá vendo Não posso ficar muito parado aqui não Porque os bichos aparecem do lado Beleza, cheguei onde eu tava Aqui tem um checkpoint E aqui é o chefe Bom, vamos lá Esse chefe não é fácil Especialmente com o Luke Ele é mais fácil com quem atira Hum, tô tomando dano à toa Ele é mais fácil com quem atira Você pode ficar mais de longe, sabe O Luke precisa de usar a espada Aí fica complicado Eu não tenho Nessa aqui Nesse jogo eu não posso trocar pra Pra blaster O Luke só tem espada mesmo Mas no caso eu posso trocar de personagem Coisa que não dá pra fazer nos outros Coisa tentar No Super Star Wars Dá pra trocar um personagem Ah não, tô mandando ali Eu tenho que pegar Essas pedras aqui Às vezes elas me dão Um coração Só aos poucos tá indo Aí eu morro Ah não Ah, eu tenho uma parada São Paulo, não sei se está dando Mas eu tenho outra coisa Como é que muda ali mesmo É o Select, eu acho Isso Ah, eu tenho um Heal lá Pode crer Tinha esquecido disso Posso me recuperar Com a força É, o Luke é pior, mas ele tem Tem seu jeitinho, né? Pior pra esse chefe, mas ele tem seu jeitinho Foda com acabar a força Eu também tenho uma parada que eu jogo a espada Mas eu não tô querendo gastar força com isso Melhor eu deixar o Heal ali Caraca hein, chefe Chefe longo Já teria matado com qualquer outro personagem que eu tivesse entrado Mas eu quero deixar pra usar na próxima fase a Leia Beleza Pô, faz mó tempão que eu jogo isso aqui, cara Que maneiro Ah, não Agora que tá quase morrendo Vai Mais um pouquinho Um pouquinho Isso, foi Vai, vai, vai Morreu Vai Isso Isso aqui é o portão do Jabba, né? Se vocês vão vir É o portão da Do palácio Caraca Dez minutos Então é a segunda fase Agora eu vou com a Leia A Leia, ela tem um golpe Carregado A Leia tá vestida daquele robô, sabe? Tipo, ó lá Ela carrega o tiro E atira Bem apelona ela Opa Opa Esses orcs aí Meio a orca Esse bicho, mas parece muito Beleza Aqui esse troço Ele abre, ó Aí sai tipo um rancor lá de baixo Mas não é Tem um rancor também nesse jogo Putz, essa aqui Ah, não Quase que eu caio Quase que eu caio Esse aqui seriam os Bubba Fett, né? Pelo que eu entendo Tá vendo? Aqueles bichos que vieram agora na minha intenção Eles usam máscara que nem os dos Mandalorian Só que naquilo dessa época Ninguém sabia muito sobre Até sabia, né? Mas tá vendo? Esses bichos aí são meio Bubba Fett Ai, eu morrei Peguei outro detonador Não, eu deixei de carregar Isso Vai, recupera a vida Isso Muito pouco, né? Tem que pegar os R2-D2 na fase E eles que me dão Urra um eu, hein? Eles que me dão o checkpoint Ah, não Beleza É, só tinha você Foi mal, gente Ah, não Esse cara é ruim, chap Eu vi algum fogão na minha cara Um fogão No caso Fogo mesmo Achei que tava carregado Mas não tava Ah, não Isso Cadê o Sarina, né? Do diabo Vai Vai me pegar Não, eu consegui sair Cagado Vai, vai, vai Pegava essa vida ali Mas não deu Peguei um checkpoint É o chefe É o Bifortuna É o chefe Ai Nossa, cara Não consegui acertar Um golpe certo Olha Foi Não Eu posso defender também Esqueci Não 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 Gastei 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 Não 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 Ah, defende Isso 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 aí Minha cara aí Travada Na câmera Pô, que droga A câmera até apagou Aqui na minha frente Agora é que eu vi Aí aparece o Jabba lá atrás Agora é O Jabba lá atrás Vamos lá Ah, o Jabba Supe Nossa A fase é difícil Vamos de Tui Só porque Pra gente terminar Essa fase Esse jogo Essa fase é difícil Galera Ela é muito grande Ah, meu Deus O Tui tem uma parada Também Que eles Quer ver Isso aqui O ataque Recarrega Também Olha Eu vou postar Uma parada Pra vocês Galera Olha isso É meio estranho Isso aqui Do Tui Olha lá Esse ataque Esse aqui Esse também Mas beleza A gente entende Que os programadores Não podiam fazer melhor É um blaster Boa O navio era Só pra dobrar pontos Aqui Faz passagem Ali Não Ai Beleza Beleza Ah, tio escudo também Peguei Peguei A Tia 2 Espadinhas Que eu vou perdendo Ali Beleza Mas eu Adjantei o caminho Ai Foi mal Chewie Ai Foi mal Chewie Foi mal Chewie Vai Vai Foi mal Chewie Tem que ir andando mesmo. Alguém tá vendo a Colite aí? Aliás, é hoje, né? Hoje, às 10 horas, tem o episódio 5. Eu tô assistindo, tô... Tô querendo que dê tudo certo. Mas tá difícil. Tá aí, eu tenho que trazer todos esses jogos de Star Wars aqui. Putz, olha que eu dei mole. Que mole, hein? Tem que subir tudo de novo. Quase morrendo, já. Pega um... Pega um... Pega um... Ele acha a ponte. Ok. Eu acho que é por cima. Mas eu acho que tem alguma coisa aqui. Não tem, tem. Blaster... Escudo... Como é que eu subo ali? Acho que tem uma parada aqui, não tem? Vai descer um negócio. Ué... Ué, assim mesmo, cara? Caraca. Caraca. Aí... Aí... Pega o R2? Pode descer... Agora eu tô pro tiro derivado, fica mais fácil. Um tiro derivado no jogo é mais fácil do que o do da Star Wars. Aqui tem uma parede escondida, não tem? Não tem, não. Beleza. Cara, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Morreu. Bom, galera, vamos terminar com o look. Vamos lá. Última jogatina. Nem acredito que eu consegui jogar todos os jogos. Vamos lá. Não posso cair aqui direto, senão morro. Ser devagar. Aham. Ali tem uma parada que me esmaga, que eu me lembro. Não posso cair. Mas vai me esmagar o negócio daqui. Não. Consegui. Isso. Caiu tudo. Caiu tudo. Perdi vida. O que é isso? Tô voltando né? Ai! Acho que aqui já é o final da fase O melhor personagem desse jogo Caraca, que caguda O melhor personagem desse jogo é o Wicked Que é o Ewalk Você joga com ele nas fases das florestas Mas tem o debug desse jogo Que você joga ele No... Você joga com ele Em qualquer fase também Esqueci como é que faz o debug desse Acho que é fácil desse jogo aí Y... Como que é? Yxba E depois eu acho que é Uma parada parecida com isso Pra continuar Eu lembro que eu fazia essas sequências aí De cor, cara Não tô lembrando agora, acho que aqui já é o chefe Botar no rio Isso E é isso aí galera Acho que por hoje Eu vou ficando por aqui Foram 14 jogos aí Minhas fitas, pena que a câmera travou Mas eu vou ficando por aqui Beleza? Depois vamos trazer esses jogos aí Tem vários jogos que, pô Seria maneiro trazer pra zerar, né? Mas vamos encerrar a enquete aqui agora Mega Drive, hein? Tô vendo que já ganhou Ganhou disparado, hein? Vamos lá 46% Mega Drive 29% Nintendo 64 E 25% Master System Bom Então é isso galera Eu vou nessa E até a próxima E a próxima live de Variados vai ser Mega Drive Beleza? Então falou Valeu galera Obrigadão aí Fui!